Hoje vou te ensinar a fazer esse purê de batata super simples, saboroso e fácil. Essa receita vai te surpreender. Agora confira sua inscrição no canal e vamos lá! Aqui eu já coloquei para cozinhar com um pouco de água, duas batatas grandes bem picadinhas e eu vou colocar junto uma colher de café de sal. Aí é importante você misturar com um garfo de vez em quando porque assim a sua batata vai cozinhar por completo. Quando você perceber que ela está bem molinha é hora de desligar o fogo e escorrer toda essa água. O próximo passo é passar pela peneira toda essa batata já cozida porque assim gente você vai garantir que o seu purê fique bem lisinho. Para finalizar você vai colocar na panela toda a batata, 200 ml de creme de leite vou colocar também 3 colheres de sopa de manteiga, uma bela pitada de sal pimenta do reino a gosto e noz moscada. Agora gente é bem simples, você vai ligar o fogo e vai misturar até esse purê ficar bem homogêneo. Você vai perceber que essa manteiga vai derretendo aos poucos tá? É normal, pode continuar misturando até não ter mais nenhum pedacinho de manteiga. Prontinho! Agora é só você transferir para o recipiente de sua preferência. Se quiser também pode colocar em um prato tá? Ele fica assim gente, bem lisinho e delicioso. Olha só a cremosidade dele, o sabor é incrível. Além da facilidade de preparar, é muito bom. Vale muito a pena você fazer aí na sua casa tá? Você vai adorar. Se tiver ficado alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Até a próxima receita e tchau tchau!